Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou saindo agora do campo, vim trabalhar. Tô mega suada, tô estupada. Agora eu vou pra casa. Aqui é puro mato, muito gostoso de trabalhar. Então, são uma hora da tarde agora exatamente, acabamos o jogo, era mais ou menos meio de 40, meio de e meia. Aí, até me trocar, né, até sair. Nossa, eu tô toda amassada, de tanta gente ficar franzendo e rindo. Toda amassada. Eu vou tomar um banho aqui, daqui a pouco eu vou sair, eu vou lá na Bia fazer unha. Então vamos com a gente. Cheguei em casa, falei que eu ia gravar, tava esquecendo. Como é que eu ia esquecer? Tava tão corrida, a gente tava papiando tão gostoso, eu e a Bia também. Fiz as unhas, olha que lindas que elas ficaram. Olha, olha que lindas ficaram as unhas. Fiz com muitos brilhos, como a Vivi gosta. Passei também, comprei bentosinho, comprei pastel, que a Bia também agora, a mãe dela, junto com os sogros dela, abriu um restaurante que chama Aconchego. Ah, é lá em Jossu, em Baraque. Gente, é a coisa mais linda. Pena que eu tava tão entertida que eles tavam fazendo açaí pra mim. Tinha acabado de chegar açaí. Eles falaram, vamos agora fazer o açaí pra Angela. Aí eu e o marido da Bia, como tomou açaí, a Bia também. Ai, tava muito bom. Tava gostoso, tava uma delícia, claro, né, que deu pra matar um pouquinho a vontade. O telefone tá tocando. Daqui a pouquinho é atento. É um negócio da internet, o do Giovanni. Aí, agora que eu vou fazer, meu joelho tá gritando, tá gritando de dor. Como eu não tinha almoçado no campo, eu fui correndo, tomei um banho, lavei o cabelo, sequer o cabelo, saí correndo. Igual uma maluca, fui fazer a unha na Bia. Então, eu cheguei lá, era já duas e meia, três horas, começamos a fazer a unha. Aí terminamos, era umas cinco e meia. Aí fui pro restaurante e tal, comi, tomei, né, tomei o açaí. E voltei pra casa, aí eu trouxe um pouquinho de pururuca, dividi com as crianças, passei lá. Na casa, fui lá dar um beijinho nas crianças também, que dá uma boia de saudade. Passei lá na casa do amiguinho das crianças também. Eles ficaram brincando um pouquinho, aí eu trouxe de volta. Aí eu falei, é bom, amanhã como eu vou trabalhar? Então, dispensei a babá, e aí eles hoje estão com o pai, porque amanhã também é o dia dos pais. Enfim, tem que ter contato com o pai, não é mesmo? E voltei pra casa. Então, os três estão lá no pai hoje. Vou deitar um pouquinho, vou tomar um outro banho, né? Tá tão gostoso hoje, tá tão fresquinho, mas amanhã promete. Calor. Que não teve hoje, amanhã vai ter em dobro. Vou descansar porque amanhã tenho mais campo, amanhã tenho mais... Amanhã eu vou pro golfe de novo. Eu vi isso, gente. Nossa, o açaí encheu, eu tomei uma tigelinha, eu postei lá nos stories. Então, quem não me acompanha nos stories fala, Ângela, você tá sumida? Não, não tô sumida. Dá uma olhadinha nos stories, que eu sempre tô lá aparecendo também. Agora eu vou descansar um pouquinho. Estender roupa, porque tem roupa que eu estou lavando. Ai, ai, meu joelho tá gritando, mas sabe, eu tô evitando de ficar mancando muito. Porque o outro joelho começa a gritar também, né? Eu nem vou arrumar nada da mudança hoje. Estourou a luz. Daqui a pouquinho fica pronta aqui a roupa também. Ai, mas eu vou dar uma descansadinha. Acho que não sei se eu tomo banho. Acho que eu vou deitar um pouquinho. Fica a pança cheia de açaí agora. Também uma tigelinha desse tamanho, mas encheu. Como eu não comi nada, né? De manhã, fui tomar remédio agora também. Acho que é por isso também que tá doendo muito meu joelho. Então eu vou dar uma descansadinha, depois a gente retorna e vai ver o que a gente vai fazer. O que ainda? Então vamos lá. Desliguei a câmera, eu deitei, chegou aqui o remédio. Olha que interessante, gente. Chegou o remédio do Jun. Deixa eu abrir aqui. Vou pôr vocês aí. Ai, deixa eu sentar, que é idosa aqui. Não tá se aguentando. Lembra que eu falei pra vocês que eu levei ele no médico e tal? Ficou faltando, não tinha a quantidade toda do remédio que o Jun toma. Pra ele ser alérgico e tal, tem alguns remédios que ele tem que evitar de tomar por causa da asma dele. Então a farmácia mandou entregar. Olha que legal. Ou então quando eu tô com muita pressa, eu falo, Ai, manda entregar na minha casa? Tipo, é de graça. Eles fazem isso por cortesia, por estar, sei lá, demorando. Então, aí aqui tá qual é o tipo de remédio, quanto tem, né? E o que tava faltando. É muito legal isso. Aí vem tudo embrulhadinho, vem pelo correio. E tava faltando bem pouquinha dosagem, só pra completar o restante da medicação dele. Que mesmo ele melhorando, você tem que tomar até o final o remédio. Principalmente, né, que é de asma. Aí vem aqui as cartelinhas, né, do remédio dele. E chega no correio. Aí quando eu tô com muita pressa, eu falo assim, entrega na minha casa. Mesmo que vai demorar, tipo, vai demorar meia hora, eu falo, Ai, eu tenho coisa pra fazer, não vai dar pra esperar. Aí eles puxam a minha ficha e eu falo, dá pra entregar? E automaticamente eles entregam. Aí como eu não tava em casa esses dias, tava fazendo a mudança, toda vez que eu vinha o correio já tinha passado. Aí eu marquei o horário com eles hoje, que às 6 horas eu ia estar em casa, eu tinha até esquecido, hein, que deu certinho de eu chegar em casa, esse horário, né. E tá aqui o remédio do John pra mais 22 dias. Junto com o que ele tá tomando com os outros, né. Só tava faltando mesmo esse daqui. Então, achei legal, interessante falar pra vocês. E aí, no Brasil, como que é o sistema? Acho que é você mesmo que sai e vai comprar o seu remédio, né. Você leva a prescrição e compra as caixinhas, não vem. Aqui eles medicam a criança, né. Se a criança tá medicada, toma 15 dias. É pra 15 dias os comprimidos. Eles não dão nem a mais, nem a menos. Ai, mensagem. Vamos lá responder os clientes agora. Tchau, pessoal! Essas crianças é uma figura, né. Peguei e fui dar aguinha pra plantinha. Que eu esqueci de dar aguinha pra plantinha da Vivi. Tá aqui fora. Nem vou ser pra vocês que eu trouxe, né, a plantinha dela lá da escola depois da reunião. Tá aqui, ó. Tá ali a plantinha da Vivi. Aí eu já aguei, já. Toda hora eu tô falando, eu vou deitar, eu vou descansar, eu vou deitar, eu vou descansar. Mas a máquina tá batendo. Aí eu aproveitei que eu tava falando com a Vi lá embaixo. Também tava marcando pra gente dar uma viajar... Viajar, né, um pouquinho. Pra gente ir pra praia, pra algum lugar, assim. Aí eu tava conversando com a minha amiga. E aí eu mostrei pra Vi. Ganhamos suco de maçã lá do pessoal do campo, dos meus clientes. Ele tá lá, leva pras crianças. E vou fazer meu café. Vou fazer um café, vou subir. Depois eu desço, tomo banho. Depois eu desço, tomo banho. Eita, gente, que é uma vida que é loucura. Tá? Vou fazer um cafezinho aqui e descansar um pouquinho, tá? Agora é sério. Depois que eu estender a roupa, claro. Oi! Oi! Olha onde estamos! Uhul! Vai, Ju! Vai mais pra lá que tá fundo. Olha que lugar mais lindo. Mas parece uma praia. Parece praia, mas não é. Ai, eu acho que eu tô pra ela. Vai! Olha o John nadando. Cadê o peixinho que você pescou? Cadê? Não foi não. Olha o peixinho. Não foi? Não peixou? Cadê? Cadê? É a mamãe. É a mamãe. A mamãe. Não, eu já me peguei. Você pegou na boca, não foi? Não, eu não peguei na mão. Ah, é? Vai, mamãe. Ai, que lindo. Vai, olha que lugar. Ai, que lindo. Ei, ei. Olha o John ali. Que delícia. Que delícia. Todo mundo cansado. Vamos embora agora, né? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô no meio da mudança. A gente já, ó, quase levamos tudo. As crianças estão ali. Eu coloquei agora pra eles ficarem tadinhos. E aí, aí eu estou morrendo depressa. Porque eu preciso ir ver os tapetes, comprar tapete, comprar cortina, comprar algumas coisinhas pro apartamento novo. E no meio dessa loucura, eu tô aqui fazendo almoço. E é bom também, porque aí dá pra dar uma boa esvaziada, né? Porque tá muito quente. Conseguimos colocar geladeira ontem. Chamei o pessoal pra poder fazer, né? Alguns amigos meus. Eles me ajudaram muito. A Fabi, a Di, o marido dela, ajudou. Enquanto a gente tava fazendo, a Di ficou olhando as crianças, sabe? Nossa, foi bem rapidinho e foi, assim, nossa, foi muito bom. Me ajudou muito. As coisas mais pesadas, sabe? Tipo, o armário lá do meu quarto, o espelho, a cozinha da Vi, que é bem pesada. E aí, no meio de tudo isso, eu tô fazendo almoço. Daqui a pouco as crianças vêm aqui também. Os filhos da Fabi vão vir aqui também. E aí, a gente vai almoçar e vamos lá no Home Center dar uma olhadinha, sabe? Aí eu fiz umas coisinhas bem rápidas e básicas aqui em casa. É o que eu tinha. Aí eu fiz quiabo. Tá tudo largado aqui. Fiz quiabo com shoyu, fiz pepino, fiz macarronada. Aqui tem camarão empanado, empanado com molho tártaro. Esqueci, é um peixinho já com molhinho dentro, tártaro. Muito gostoso. Esse daqui é aquele... Ai, como fala? Eu fiz no bentozinho também. Eu fiz no bentozinho ele. Ele é aquele queijinho empanado. Como? Como a minha airfryer já foi, então eu tive que fritar esses empanadinhos aqui. Mas... Ah, e tem arroz também que a mamãe acabou de fazer fresquinho, né? Tá bom? Tá gostoso? Uhum. Eu achei tão bonitinho. Eu acho tão bonitinho. Quando eu tô cozinhando, ele fica... Hum, cheiro bom. Ai, nossa, que cheiro bom. Ai, que não sei o quê. Né, Tio? Tava cheirando bom? Sim. A comida da mamãe cheira bom? Uhum. E estão tomando chazinho. Pra refrescar um pouco, né? De sobremesa, temos... Eu tenho aqui, eu vi, muitas. Eu tirei aqui um pouquinho, coloquei até no pratinho pra mim, que ela tava comendo. Tem uvas congeladas. É uma delícia essas uvinhas congeladas. Então... Tá bom, então. O quê? Nutella! Nutella! Hum, meu Deus. Eu vou servir aqui. Daqui a pouco a Fábio chega. As crianças chegam. A gente vai servir o almoço pra eles. Só vamos mexer a barriguinha deles, pois todo mundo, vamos pro homesteader. Tudo... É... Tudo vazio. Talvez não tenha récord já. Os armários estão... Facios. Quero o quarto das crianças. Acabou a chapazinha. Mais um episódio da nossa vida. Se encerra por aqui. 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 Essa paleta é de... Um negócio que eu tinha agora. Eu entrei nesse apartamento. Tem seis. Desculpa. Organizado. Limpinho. O quarto é meio. Tirei os meus lustres. Foi bom. O quarto virou. Agora... ... ... Página pirada da nossa vida. Então vamos embora. oi pessoal tudo bem com vocês eu poderia estar gravando na câmera só que eu esqueci na porta do carro e olha quem tá comigo bebê hoje a gente tá batendo a perna de ser uma coisa que a gente não faz há décadas né mas eu tinha cansado a gente tá cansado olha que é bom ai ela em cima a gente veio na hm ai eu não gosto dessa água ai eu não gosto dessa água, ah não é álcool vomita a gente veio aqui especialmente pra ir na hm comprar o que? brusinhas brusinhas eu tô amatizando a gente olha que é amatizando olha que é amatizando bem grandão ai não é tem muita coisa de verão ainda na sua cara olha que bonito tudo quero blusinha foco vamos baixar já passamos em vários passei na zara, peguei a blusinha só que tava fila uma fila que ai eu decidi parar falei devolve vamos pra h&m que eu não vou ficar nessa fila eu vou achar as blusinhas aqui ai depois que eu achar eu vou mostrar aqui eu não vou ficar com o celular assim na mão né não ai menina acho tudo bom é muito foco é muito foco olha amor, muitas coisas sem papel é maravilhoso vai oi pessoal tudo bem com vocês? olha só eu começo dia 6 Não estou começando não, brincadeira Eu estou... É meio dia, quase uma hora Deixa eu só dar uma mexidinha aqui Vou ligar aqui um pouquinho pra falar Eu acordei cedinho Coloquei as crianças pra ir pra escola Fui andar Fui dar uma corridinha aqui na avenida Que tem aqui pertinho de casa Aí fui no México E quem não me acompanha nos stories Acompanha porque eu mostro tudo isso Lá pra vocês Fui no México, né Continuo fazendo o tratamento do meu joelho Do meu ligamento, pra quem não sabe E agora, agora estou fazendo o meu almoço De manhã eu só tomei o meu whey Eu não tinha me alimentado muito bem E então Eu preferi tomar rápido E sair E agora eu falei, gente, estou com vontade de comer uma couve Estamos aqui, olha Picando as couves Eu tinha comprado e eu esqueci De fazer, não é que eu esqueci Tanta coisa que a gente tem que fazer no dia Que vai deixando, vai deixando E aí eu tava batendo no suco Só que eu quero fazer ela refogada Até eu faço assim E aí E aí Tchau. Tchau. O almoço está pronto. Que delícia. Eu amo berinjela. Coloquei... Esse daqui é bem pouquinho. É um pratinho pequenininho realmente. Sabe aqueles pratinhos de sobremesa? Mas eu não estou com muita fome, gente. Só vou almoçar mesmo porque eu tenho que almoçar. A noite eu não quero comer nada, então... E o açúcar... Ai, está tão bom. Sente, sabe? O gengibre é bem termogênico. Limão também. Só faz bem. Então experimentem que vocês vão almoçar. E nesse verão é super refrescante ao mesmo tempo. Mas, porém, dá o suador danado. Papar agora, galera. Gente, agora eu vou tirar uma sonequinha só. De 40 minutos. Vou buscar a vida. Lavei louça, fiz um monte de coisa. Mas é isso aí. Fui. Já voltamos. E a sonequinha boa. Agora vamos lá pegar a vivinha, então. Esse meu dia a dia aqui está sendo falho. Muito falho. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Ai, ai. Devo estar toda estrambelhada. Já é outro dia. Hoje é uma sexta. Eu fui levar, buscar o Vitória, o Jô. Estava até agora na rua fazendo compras. E agora eu vou buscar o Jô. Tipo, eu cheguei, descarreguei. Eu cheguei até meio atrasado pra pegar o Vi, né, Vi? Falou oi, pessoal. Oi, pessoal. Cheguei até atrasado pra gente pegar hoje, né, filha? Vamos buscar o Jô. Jô. Olha o que eu sinto aí, pessoal. Vamos lá, baby. Vamos pôr uma musiquinha, né, porque a gente merece. Meu Deus. É máscara, é óculos que nada reconhece o nosso rosto. Tá gostando mais sobre ele. Opa, pessoal. Vamos embora. Opa, pessoal. Opa, pessoal.